Começa agora o programa do presidente livre e independente, Bolsonaro 17. A cada dois segundos, uma mulher é vítima de violência doméstica no Brasil. E um estupro é registrado a cada 11 minutos. 90% das mulheres estupradas não denunciam. E apenas cerca de 15% dos acusados são presos. Este é o triste retrato da violência contra nós, mulheres brasileiras. A falta de uma política séria de segurança e punição mais dura para esses crimes só colabora para criar este cenário vergonhoso. São números alarmantes que não param de subir. O PT no governo ficou só no discurso. Veja como na prática a situação só piorou. De 2006 a 2012, durante o governo do PT, houve um aumento de 600% nos casos de violência contra mulheres. 13 mulheres morrem todos os dias vítimas de violência no Brasil. Um aumento de 21% em relação à década passada. Tudo isso durante o governo do PT. O discurso petista é uma fraude. Com Lula e Dilma, as mulheres ficaram desprotegidas. Minha saudação a todas as mulheres do Brasil. O PT diz que defende vocês, mas nunca a violência contra as mulheres cresceu tanto. Nós queremos endurecer a legislação. De modo que todo aquele que cometa um crime contra a mulher, pague-o de forma integral. Juntos, vamos construir uma história de verdade para o bem-estar de todos e especial das nossas mulheres que tanto necessitam. Queremos um presidente que trate o assunto com seriedade, que nos dê mais segurança e jogue pesado na punição aos agressores. Queremos um governo que preserve a inocência das nossas crianças em sala de aula e valorize a família. O nosso partido PSL elegeu em São Paulo a senhora Joyce Halseman, a mulher mais votada na história do Brasil para a Câmara Federal. Durante o primeiro turno a gente ouviu muita gente da esquerda tentar colar no Bolsonaro a peste de que ele é um candidato machista. E é justamente ao lado do Bolsonaro que estão as duas mulheres recordistas de votos do país. Eu, a deputada federal mais votada da história e a Janaína Pascoal. Quando nós mulheres tomamos a decisão de seguir liderando também na política, a gente traz uma coragem, uma sensibilidade que é necessário para fazer valer as bandeiras que nós defendemos. A nossa família, os cristãos, a ordem, a hierarquia. Então a gente precisa dessa força feminina. Essa é a força da mulher brasileira, que luta por respeito e oportunidades em todas as áreas e setores da sociedade brasileira. E é com muita honra que Bolsonaro recebeu também o importante apoio de Liana Calmon, a primeira mulher a ser ministra do Superior Tribunal de Justiça. Analisando os programas políticos, fiquei horrorizada com o programa apresentado pelo candidato Haddad, principalmente no que diz respeito à reforma que ele pretende fazer no poder judiciário. Quando eu conversei com o candidato Jair Bolsonaro, eu disse das minhas bandeiras. Uma das bandeiras seria o combate à corrupção. É com esse apoio de todas as mulheres e os homens de bem deste imenso país que Bolsonaro vai governar, com respeito e dignidade. Em 1999, o Jair Bolsonaro, o capitão Jair Bolsonaro, me deu uma ajuda muito grande. Na época, minha filha sofreu um acidente, uma lesão chamada prexobraquial. Na hora do parto, vi que tinha sido um acidente e constatou que o que aconteceu com ela foi muito grave. Aí uma pessoa falou pra mim que o Jair Bolsonaro tinha um escritório lá em Bento Ribeiro. E ele perguntou pra gente, vocês já aceitam almoçar? Tem umas quentinhas aí. E ficaram fazendo as ligações e fazendo as cobranças da situação do braço dela. Ele tratou a gente com muito amor, muito carinho. Pelo contrário do que as pessoas falam, ele é uma pessoa muito carinhosa. Porque se a minha filha, hoje em dia, ela entrou pra uma faculdade com 16 anos, eu sou graças a ele. Eu, minha família, meus amigos também, nós amamos ele. E nós queremos ele pra presidente do nosso país. PN Amazonês, azul, branco, amarelo e verde é nossa banda. PN Bolsonaro, presidente do Brasil!